Oi gente, tudo beleza? E olha só a atualização aí, entrou no joguinho, mano do céu que atualização mais top galera Vamos navegar até lá então, vamos ligar o GPS e vamos lá conversar com o Gru e vamos ver que missão é essa O que a gente tem que fazer pra tá ganhando esse ovo mano, bom já cheguei aqui né Agora vamos bater um lero com ele aqui, vamos dar uma conversada com ele aqui, vamos ver o que ele vai dizer mano Bom, ele está dizendo olhem pra você, olá, ouça algo que eu preciso falar com você Olha lá mano, que fofinho galera, bem redondinho galera, cuide bem disso pra mim Eu me pergunto o que está esperando lá dentro, estou todo espremido, vamos mano, ele está muito engraçado Ele quer dizer que o bicho dentro do ovo está todo espremido, galera do céu, olha o nome que ficou em português Bom, vou estar abrindo aqui né, esse ovinho aqui mano, muito fofo galera, parece, é bem tipo com ovo de galinha, não parece com ovo de galinha, e é legendário mano, legendário aqui ó Aí beleza, eu já abri, saiu o pintinho ali né mano, o pintainho do zodíaco, o pintainho, acho que seria pintinho do zodíaco né Bom, basicamente eu dei uma poçãozinha pra ele, nós vamos ver aí, como é que esse bicho fica montável Galera do céu, fica assim mano, olha só, nossa, quando ele caminha a gente já meio que cai pra trás assim Mas ficou muito legal, gostei bastante, realmente muito interessante essa atualização, o pintinho é muito bacana Pintinho do zodíaco, calma aí, tem que falar o nome direito né, pintinho do zodíaco E olha só tipo a expressão dele, quer ver galera, eu dei aqui ó, um zoom pra gente ver ele piscando Ele é muito fofo mano, bom basicamente galera, esse pintinho aqui, você consegue fazer qualquer negócio com ele Consegue dar poção, consegue trocar né, consegue fazer as negociações do jogo aqui ó, eu tô pegando ovos né Eu peguei aqui um ovinho na conta da Lulu né galera, estou pegando aí umas coisinhas pra quê? Pra guardar futuramente, eu já estou fazendo neon desse pet né, desde que começou a atualização a gente já abriu com Robux os ovos né Então a gente já tá fazendo neon faz algum tempo desse petzinho já né Aí beleza, olha essa expressão dele mano, olha essa expressão dele que fofa Aí a gente já tá fazendo neon e eu tô guardando os ovos, o que que eu tô fazendo? Tô pegando, assim as minhas contas né, e estou pegando os ovos, eu só consegui passar um ovo por vez pra minha conta Só consegui um ovinho por vez Aí basicamente, eu estou guardando, eu vou guardar esses ovos pro futuro Por quê galera? Porque novos jogadores no futuro não vão ter acesso a esses ovos aqui né Aí esse pet principalmente, não vão poder chocar esse pet, então a gente guarda pra trocar futuramente Aqui já tem dois ó, aí eu vou tentar estar pegando mais alguns E dá pra pegar, dá pra pegar assim, mano, 50 ovos se você quiser Você pode pegar 30, 20, 10, 5, 2, pode pegar quantos, o seu alimente Por quê? Porque você faz uma conta, você vai lá e pega um ovo, certo? Aí você passa pra sua conta, então você pode pegar ovos infinitos Aí você faz o que mano? Você guarda pro futuro, você faz um neon, se você quiser você faz um mega neon Nossa, deve ficar lindo o mega neon dele né Eu vou fazer por enquanto apenas o neon galera Então hoje vai ter uma brincadeirinha aqui, valendo uma coruja da fazenda, monta e voa Isso mesmo galera, vem às 8 horas aqui, responder uma pergunta No comentário fixado, siga as regras, que é se inscrever nos canais da descrição Entrar nos links da descrição né galera, fica bem ativo no canal aí E sempre deixa do lado o seu nome do Roblox pra você responder as perguntas que eu faço Ok? Vai ser 8 horas da noite Não se esquece galera, de ver aí o vídeo que eu vou estar soltando do neon desse pet Me dá uma força aí, sempre fica bem ativo no canal, beleza? Combinado? Ah, e outra coisa mano, você chegou até agora e não deixou um likezinho pra me dar uma moral Deixa um likezinho pra me dar uma moral Não se esquece de se inscrever no canal, a gente se encontra aqui nesse vídeo 8 horas da noite, beleza? Mesmo que eu solte outro vídeo, é nesse vídeo que a gente se encontra às 8 horas, beleza? Quem responder primeiro, estiver certo, cumprir todas as regras, leva uma coruja da fazenda, bom ter voa Boa sorte pra todo mundo, a gente se encontra aqui então, daqui a pouco é isso aí, então até mais!